Música Nós temos que ouvir o André Suda Múria Nós estamos com ele, que ele é o melhor presidente do Brasil Ah, foi muita ansiedade, eu estava naquela expectativa de chegar para olhar o nosso querido presidente, ex-presidente Lula com certeza será novo presidente do nosso Brasil e é o único que trabalhou pelo nosso Brasil Volta Lula! Te esperamos! A expectativa é grande do futuro presidente Lula de novo A expectativa é nossa, que ele chegue lá e mude a história do país como ele fez na presidência passada, que ele estava no comando do país Porque não apenas acreditaram, mas fizeram acontecer a caravana que mexeu com o coração do povo brasileiro apesar da grande imprensa não ter dado uma única notícia durante 20 dias Música 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 Música